E aí? É hoje, hein? Vou acordar cedo, né, irmão? Estou lá da Martina aí, ó, pra vender as camisas do Peixão. Lá na praça, solzão. Estou até velho, passar de blusa lá, caluzão. Mas vai ser legal, velho. Peguei umas dicas com a minha sogra, que é vendedora, que foi vendedora. Vamos ver como vai ser aí, desse calorzão, 40 graus. Você que não tem a camisa do Santos pra torcer na final da Copa do Brasil. O ruim é essa voz aí, né? Todo mundo me conhece. Todo mundo conhece a minha voz, ó. Grossa, né? Ainda bem que essa é grossa, né? É a polícia pior, né, velho? Se fosse igual do Anderson Silva, pô. É quebrar. Legal, pô, de bola fina não dá, né, pô. É nada, Anderson Silva, você é fera, você é parceiro, velho. Fez a barbão ontem? Fiz hoje. Ó, o material que a gente vai pôr é um material dolorido pra tirar, tá? Você é homem, você aguenta. Vocês me acordaram pra não me lascar, né? O que tá acontecendo aí, velho? Se a polícia me vê lá, eu vendendo lá, na rua, na praça lá, o rapa, né, você tem que sair correndo que vem o rapa. Aí, se eu for preso, ninguém vai me salvar. De menino da vila pra idoso da vila, irmão. É brincadeira. Entrei pro time do Renato e do Ricardo Oliveira. Os caras vão ficar doidos com essa aí. Acho que é um mês. Vou treinar hoje a tarde, hein, velho? Eu não vou treinar nesse jeito não, né, velho? Faz parte do projeto. Não, pô, só passar. Aí, seu David. Como você, meu pai, ali, ó. Que dimensão. Quero que eu fique. O David Braith velho ou o Seu Madruga? O Seu Madruga. E aí, galera? Meu nome vai ser Zé, Catinha. Santos TV, mais gol pra você. Vamos nessa, Santos TV. Vamos vender camisa, irmão. Tchau, tchau. 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 meu parceiro, dá uma camisa aí, só no cartão, vou pedir para o patrão trazer a maquininha então, ooooh, para a torcer da Copa do Brasil, está aqui ó, na loja é 300 reais essa camisa, faz aqui, eu faço para você 250, depois eu vou perder uma onça lá.